Aqui da mata, no baixo, Ismael, Ismael, na bateria, Lucas, Lucas Martins, quebrando tudo, adora furar uma pele, quase, no teclado, é Leonardo Fernandes, compositor e também produtor, cara de Deus, e na guitarra, Kennedy Glauber, são todos evangélicos? Todos, todos, ok então, vamos ouvir, você vai fazer o que pra gente? Deus tem um milagre pra você, é a canção tema do nosso CD, é uma canção que tem abençoado muitas vidas, a gente tem levado a palavra de amor pras pessoas, e essa canção abençoa muito, eu quero, eu tô muito feliz de cantar ela aqui com vocês O palco é seu, é Ezra, vai com o mundo A música é, Deus tem um milagre pra você Valeu Quando os problemas não tem fim Você pensa que é o fim Já não sabe o que fazer As portas se fechando pra ti Que grande dor Ó meu Senhor Mas tenho um recado pra você Você foi feito pra vencer Deus vai fazer Um milagre Aqui Deus tem um milagre Pra você Basta você Basta você O impossível O impossível pode Acontecer Use a sua fé Essa é a hora Receba a tua vitória O inimigo não tem forças Mas pra te vencer Quando os problemas não tem fim Você pensa que é o fim Você pensa que é o fim Já não sabe o que fazer As portas se fechando pra ti Que grande dor Que grande dor Oh meu Senhor Mas tenho um recado Pra você Você foi feito pra vencer Deus vai fazer Deus vai fazer Um milagre Um milagre A hora Receba a tua vitória O inimigo não tem forças Pra te vencer Receba o seu planilho O inimigo não tem forças Deus vai fazer Deus vem um milagre Na noite Basta você Crer O impossível pode Acontecer Onde a tua fé Essa é a hora Receba a tua vitória Receba a tua vitória Jesus Cristo te dá forças Pra É Jesus que te dá forças Vence 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 Vence